Essa questão, faça a associação entre os nomes dos protocolos de internet e suas respectivas descrições e ali vem AIP, BTCP, CHTTP, DFTP e ESSL. E aí vem cada uma das descrições e as alternativas para responder, eu vou lendo cada uma delas e a gente vai descobrindo aí a resposta, certo? Então vamos começar aqui com a primeira descrição, forma padronizada de comunicação para os computadores na internet, faz a divisão dos dados que será enviada em segmentos de dados. Bem, pessoal, quando ele fala sobre forma padronizada de comunicação para os computadores na internet, nós podemos pegar aqui TCP da letra B, já vamos colocar aqui a letra B, por quê? Qual o significado da sigla TCP? É o protocolo de controle de transmissão. Transmission Control Protocol, quer dizer o protocolo de controle de transmissão. É esse protocolo TCP que forma a base de comunicação de dados na internet e lembrando que ele é um protocolo da camada de transporte responsável pelo controle da transmissão dos dados na internet, desde a sua origem até o seu destino. Por isso aqui marcamos a letra, marcamos a opção B aqui nessa primeira afirmativa, porque ele já começa dizendo forma padronizada de comunicação para os computadores na internet, é o protocolo TCP. Depois, próxima afirmativa, usando para fazer o acesso a WWW, a World Wide Web, como protocolo de cliente e servidor, se na barra de endereços do navegador não especificar outro recurso, esse protocolo será tido como padrão. Pois bem, pessoal, a World Wide Web é um dos serviços da internet, é o serviço das páginas que acessamos dos sites e o protocolo usado para acessar os sites, as páginas, é o HTTP, que está aqui na letra C. Vamos marcar aqui já C, o HTTP significa protocolo de transferência de hipertexto e ele é o protocolo para acessar as páginas da web, os sites. É claro que temos variações, mas ele é o padronizado. Por exemplo, uma variação importante é o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, que permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Mas como ele tinha dito, se na barra de endereços do navegador a gente não especificar nenhum outro recurso, a web assume o HTTP como protocolo de transferência de hipertexto para acessar as páginas da web. Por isso aqui marcamos o C, que é HTTP. Vamos para a próxima afirmativa. É o protocolo pelo qual os dados são enviados a partir de um computador para outro na internet e é responsável pelo envio e endereçamentos dos pacotes TCP. Olha só que interessante. Antes a gente disse que o TCP é a forma padronizada de comunicação para os computadores na internet. Perfeito. Mas quem forma o sistema de endereçamento utilizado na internet, quem faz o endereçamento desses pacotes TCP, é um protocolo conhecido como IP, que aqui é a indicação da letra A. Então, IP, que significa Internet Protocol, traduzindo para o português, é o protocolo da internet, é o responsável pelo endereçamento dos pacotes e também pelo roteamento, então, desses pacotes de dados. Aí temos a opção AIP nessa afirmativa. Vamos para a próxima afirmativa. Esse é um protocolo de segurança que permite a confirmação da identidade de um servidor, verificando o nível de confiança. Lembra que antes eu falei para vocês do HTTPS? O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, e o HTTPS é o protocolo de transferência de hipertexto seguro. E esse HTTPS só existe se eu juntar ou HTTP mais SSL, quem dá segurança, então, para o HTTP, ou HTTP mais TLS, que também pode ser usado para transformar em HTTPS. Então, o HTTPS é uma união de HTTP com SSL ou HTTP com TLS. Então, no momento, quando ele disse, é um protocolo de segurança, dentre esses apresentados aqui, é o SSL, esse que a gente tem aqui na letra E. Esse é um protocolo de segurança, que significa justamente Security Socket Layer, quer dizer, formando uma camada segura para permitir, por exemplo, acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Então, temos aqui, pessoal, a indicação E nessa afirmativa o SSL. Vamos para a última. Recurso utilizado para transferência de arquivos na internet. Esse protocolo permite apenas o envio e o recebimento dos arquivos, no entanto, para leitura serão necessários outros programas. Bem, pessoal, o protocolo que se chama protocolo de transferência de arquivos, tanto para transferir arquivos do meu computador para o servidor, como também transferir arquivos do servidor para o meu computador, se chama FTP. Esse que nós temos aqui no indicativo da letra D, que então nós marcamos aqui. FTP significa justamente protocolo de transferência de arquivos. E por isso nós vamos marcar ele nessa afirmativa. Então, ficamos com a seguinte sequência. B, C, A, E, D. B, C, A, E, D nós encontramos na letra D de Dinamarca, que então é o gabarito e a resposta desta questão sobre os protocolos da internet. Certo, pessoal?